10 livros que vão te ajudar na sua trajetória rumo à liberdade financeira. Então se você quer ver qual é a lista que eu trouxe de livros, se liga no vídeo, fica até o fim que eu vou te mostrar tim-tim por tim-tim. Bora lá! Fala investidores, cada vez mais ricos. Se você não me conhece, sou Paulo Boniatti, sou criador do Saldo Zero. Eu já te convido, se inscreva no canal e ative o sino dos balangadã aqui para não perder nem o vídeo. E também já te peço, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que estão fazendo besteira com seus investimentos, com aquelas pessoas que são céticas com investimentos de longo prazo, que são céticas com investimentos de aposentadoria, que acham que não vão atingir a liberdade financeira, que não sabem lidar com o dinheiro, que tem um bloqueio mental e tem crenças limitantes com respeito ao dinheiro. Mas vamos lá direto e reto, vou tentar fazer esse vídeo super rápido para a gente falar dos 10 livros que vão te ajudar rumo à sua liberdade financeira. O primeiro livro não poderia ser nada diferente do que Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Cara, se você me perguntasse, Boni, me indica apenas um único livro, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse, cara, é um dos meus livros prediletos. Eu não quero enrolar muito, mas a história se passa, a história verídica dele, se passa com os dois pais. O pai dele, biológico, que é um trabalhador, como muitos que a gente tem por aí que estudou, ralou, trabalhou, sempre pensando na aposentadoria, mas que sempre viveu apertado. E esse é o Pai Pobre da vida dele. E do outro lado, o pai do amigo dele, que é um comerciante local, com muito menos estudo do que o pai biológico, mas que conhece muito de dinheiro, como funciona o dinheiro, como você tem que lidar com o dinheiro, ativos, passivos, como os ricos pensam. E esse é o Pai Rico da história, e que ensina a ele e a gente como lidar com o dinheiro e como você pode fugir da Corrida dos Ratos, como ele cita, e chegar na tão desejada liberdade financeira. Cara, é um livro fantástico. O primeiro livro está aqui. O segundo livro, polêmico, mais esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O livro passa por uma suposta entrevista do Napoleão Hill com o Diabo, e o Diabo explica as principais armas que ele tem para alienar a gente. Como é que ele aliena, através do medo, da procrastinação, do hábito, hábitos ruins, hábitos maléficos, né? E ele nos mostra como nós podemos nos proteger dessas armadilhas. Você tem medo de investir? Você tem medo de... Você não gosta do seu emprego e tem medo de pedir demissão? Você deixa as coisas para depois? Você procrastina as coisas? Cara, leia esse livro. Inclusive, aquele vídeo que eu fiz dos cinco motivos que as pessoas não investem e deixam de ficar rico, vou deixar aqui o card aqui em cima. Leia esse livro, beleza? Esse livro é para você, se for o seu caso, tá bom? Terceiro livro, que muita gente que está começando a investir fala, Boni, me indica um livro para começar a investir. Esse aqui também, tá? É o Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. É um livro não tão técnico, mas que ele abrange muita coisa do mercado financeiro, muita coisa do mundo dos investimentos. Desde renda fixa, renda variável, previdência, investimento em imóveis. Então, é um livro bem legal para quem está começando. Vai te dar uma noção muito grande sobre os tipos de investimentos que a gente tem disponíveis no mercado, tá bom? Próximo livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse aqui está até... Já gasto. Esse aqui faz tempo que a gente tem. E minha esposa faz tempo que a gente leu esse livro. Por que eu trouxe esse livro aqui? Uma das principais causas de atritos, brigas, separações entre casais é o dinheiro. E não pense que isso seja só para quem está casado, não. Isso também serve para as pessoas que estão namorando, que estão noivas, que estão pensando em casar o que já realmente já constituíram família. E ele traz abordagens muito simples e muito diretas e muito claras de como nós podemos resolver esses conflitos financeiros dentro de casa e nos ajuda de uma forma clara como nós podemos abordar essas questões financeiras. Eu até te digo, tem muita gente, tem muito casal que o cônjuge não sabe o quanto o parceiro ganha por mês. Pode ser normal, mas para mim não é. Isso aqui explica muito disso, tá bom? Então, esse livro é bem legal para quem é casal e não só para quem está casado, desde o namoro, tá bom? Agora um livro mais denso. O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Esse livro aqui, por muitos considerado como a bíblia do investidor de longo prazo. Para quem não conhece o Benjamin Graham, ele foi nada mais, nada menos que o mentor do Warren Buffett. E se você não sabe quem é o Warren Buffett, ele é simplesmente o maior investidor de todos os tempos. Então, o Benjamin Graham foi simplesmente o mentor do maior investidor do mundo. É esse livro aqui que traz muito do conceito. lá atrás. Esse livro faz tempo que é ele escrito, tá? Mas esse livro, ele traz muito do conceito do longo prazo e do buy and hold. Então, se você quer sair dessa vida de trade, de investimento de curto prazo, de especulação, leia esse livro. É um livro denso, mas é um livro espetacular. Próximo livro. O Antifrágil de Nassim Taleb. Cara, esse livro é fantástico. O conceito do antifrágil são coisas que se beneficiam com o caos. Como assim, Boni? A gente tem três tipos de comportamentos. Os frágeis, os robustos ou resilientes e os antifrágeis. Frágil, algo que, com estresse ou com algum impacto ou com alguma pressão, se quebra. O resiliente ou robusto é algo que você recebe impressão e volta pro estágio normal. Inclusive, resiliente é uma palavra muito usada no meio empresarial, de funcionários que são resilientes, que recebem impressão e voltam ao estado normal. Mas o conceito do antifrágil é uma evolução, digamos, do resiliente. É algo que você gera um caos e aquilo cresce, aquilo fica melhor do que era antes da pressão. Eu não vou dar spoiler, porque você tem que ler esse livro, mas o conceito de carteira de investimentos que eu trago, que eu ensino, que eu prego, inclusive tem um vídeo que eu já falei de composição de carteira, traz muito da antifragilidade. Inclusive, a minha carteira se beneficiou bastante com o estresse que a gente teve no mercado agora durante a crise. Beleza? Próximo livro. Esse livro aqui já é um livro menorzinho, eu já trouxe livro aqui em outro vídeo também. Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro traz 17 princípios de como pessoas de mentalidade rica e mentalidade pobre lidam com o dinheiro e com a riqueza. E não vai pensando que riqueza está diretamente relacionada com o dinheiro. Tem muita gente com muito dinheiro que tem mentalidade pobre e vive na pindaíba, tá? E, por outro lado, tem muita gente com pouco dinheiro que tem já uma mentalidade rica, que está investindo, que está aportando, que está se preocupando com o seu futuro, com a sua liberdade financeira. Esse livro aqui é sensacional, tá? Então, se você quer saber como as pessoas de mentalidade rica lidam com o dinheiro, esse livro é pra você. Próximo livro. O Jeito Peter Lynch de Investir. Se você não conhece esse tiozinho aqui, Peter Lynch, um dos maiores gestores de fundos de investimento. E a essência do livro, ele traz o seguinte, que qualquer pequeno investidor pode ser tão bom ou até melhor do que muito especialista de mercado. Se você usar as ferramentas certas, se você fizer as análises corretas, você pode bater muito fundo de investimento, inclusive, bater o mercado. É um livro muito simples de ler, é um livro que flui bastante e traz muita bagagem, é muito legal. Então, se você está começando a investir em ações, não deixe de ler O Jeito Peter Lynch de Investir. Sensacional. Próximo livro, esse aqui é para quem é cético do longo prazo, que só quer ganhar dinheiro no curto prazo, ou só quer ficar na renda fixa, e não quer ir para ações, esse livro é para você. Investindo em ações no longo prazo do Jeremy Siegel. Ele é grandão, mas, cara, ele traz muito conceito valioso, e ele diz, por A mais B, por que as pessoas deveriam investir em ações por longo prazo. Então, se você ainda é cético com ações, ainda tem medo, leia esse livro aqui para você entender qual é o poder das ações no longo prazo. Cara, você está vendo que eu só estou falando de longo prazo, esse canal só fala de investimentos de longo prazo. Beleza, é um livro sensacional. Mais um. Agora, o último, cara, o último é um... algo totalmente diferente dos anteriores. É a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt. Cara, esse livro, olha o tamanho desse livro aqui, e não é por menos. Ele mostra de uma forma simples, uma estratégia simples de como as pessoas poderiam investir em ações. Cara, é muito simples mesmo, tá? A estratégia dele, ele faz simplesmente, ele ordena as empresas por dois critérios, dois indicadores, o PL e o ROI, no caso, e dessa lista, ele compõe uma carteira e sai investindo. E ele mostra, por A mais B, que isso funciona no longo prazo também. Eu achei, cara, achei sensacional o livro. Eu não sigo a fórmula dele, porque eu acredito que existem mais coisas por detrás, mas é um livro muito legal, muito legal pra você ler. A única coisa que eu falo, cara, não seja a sua primeira escolha. Escolha esses outros aqui e depois você leia esse aqui pra você não ficar condicionado a acreditar que investir em ações é simplesmente fazer uma fórmula no Excel com dois indicadores e acabou. Pode ser que funcione, mas eu acredito mais na estratégia do Peter Lynch e do Warren Buffett da vida, tá? Do Benjamin Graham. Tá bom? Mas leia, cara. É muito legal esse livro aqui. Bacana demais. Mas, Boni, você passou dez livros aqui, são só esses dez livros? Não, não. Não são só esses dez livros que eu estaria sendo injusto com outras excelentes obras. Então, o que eu fiz? Pra não deixar o vídeo muito comprido, eu trouxe esses dez livros, esses dez exemplares, mas eu vou deixar um link aqui que lá no site do Saldo Zero eu vou deixar uma relação de outras obras, acho que são quatorze, se eu não estou enganado, que eu já deixei lá, inclusive, vou deixar o link aqui, de outros livros que você também pode ler pra agregar conhecimento na sua trajetória rumo à sua liberdade financeira. Ah, Boni, mas eu não quero comprar livro porque eu estou sem dinheiro, é muito custo. Calma. Primeiro o seguinte, se você está comprando um livro que vai te trazer, que tem um propósito, que vai te agregar, que vai trazer um retorno pra você, que vai agregar na sua vida, isso não deveria ser custo. Você tem que considerar isso como um investimento. Quanto mais você lê, mais você agrega, mais você cresce. E não só em questões financeiras, mas em lições de vida também. Tem muita coisa aqui que se traz pra sua vida, tá? Então, entenda livro não como um custo, mas como um investimento. Mas se mesmo assim, você estiver sem dinheiro, não tenho condições de comprar um livro, cara, eu vou deixar também lá no Saldo Zero, lá no site, o meu e-book. Então, baixe lá. Ele é um compiladaço de muita coisa que tem aqui. E não é porque é um compilado, porque ele é pequeno, que ele é menos relevante. Ele traz muito conceito legal e tem certeza que ele vai te ensinar bastante coisa pra como você pode sair do zero e começar a investir. Tanto em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, tudo lá. Beleza? Ah, Boni, mas eu não quero ler, eu não gosto de ler. Cara, já falei em outros vídeos também, vou deixar o link aqui abaixo do meu curso, Curso Investindo na Prática. Se você quiser conhecer depois, vai lá no site, lá, veja se faz sentido pra você e bora estudar. Beleza? E por fim, eu sou o Paulo Bonetti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri